Temos mais uma reportagem em relação a Trump, que é o seguinte, Trump e Biden, na verdade, estão prestes a se proclamar matematicamente candidatos à presidência, isso porque hoje, na verdade, nesta terça-feira, aconteceu mais uma daquelas super terças, né, em que eles precisam alcançar delegados necessários nas primárias, nesses vários estados, entre eles o estado da Geórgia, ali um estado importante, para se declararem, de fato, os candidatos de cada um dos partidos republicano e democrata. É, essas matérias eu mando à noite, né, então eu já anunciar em primeira mão para os nossos telespectadores, eles já são os candidatos oficiais do partido democrata e republicanos, porque a apuração que houve nestas várias primárias que ocorreram ontem nos Estados Unidos, já dão matematicamente 50% mais um dos delegados que estarão na convenção republicana em julho e convenção democrata começo de agosto. Então já temos a revanche de 2020, a cédula eleitoral dos Estados Unidos, que tradicionalmente tem só dois nomes, teve algum momento que teve três e teve um único momento que teve acho que quatro ou cinco, mas então a cédula eleitoral do dia 20 de novembro já está oficialmente definida e não há nada que mude, inclusive não tenho ilusão que a Suprema Corte vai causar algum constrangimento para o Trump, ao contrário, nós já vimos aqui que ela deu sinal verde em um estado específico, mas essa é a opinião da Corte, ele vai concorrer.